O que que é isso com o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil, fiquem ligados porque esse vídeo contém pequenos spoilers né, porque a gente vai conversar aqui sobre os mangás e talvez role aqui alguns pequenos spoilers do que a gente vai mostrar né, mas fiquem atentos porque tem muita coisa legal, muita coisa bacana pra gente falar sobre esses mangás por aqui, então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, já compartilha esse vídeo com seus amigos também se torne membro por aqui pra você continuar ajudando a gente a fabricar vídeos ainda mais incríveis e é claro né, a gente tá trazendo esse unboxing aqui no canal do Geek Brasil e se você estiver afim de completar sua coleção tá afim de ter o volume 65 de One Piece e todos esses volumes que provavelmente é mais em conta do que no Brasil me chama lá no Instagram, me chama lá no inbox do Instagram que eu vou tá mandando um orçamento bem bacana pra você pra você poder adquirir, tem muita coisa legal, inclusive cara, Camusari, o volume do Camusari não é volume não né, a edição da Jump do Camusari está aqui entre nós com muitas informações legais sobre o filme de Black Clover então calma aí que tem muita coisa bacana, a gente vai ver agora juntos vamos lá né, vamos aqui fazer esse unboxing nossa caramba, tá colado bem aqui hein, deixa eu cortar aqui com a faca dessa vez eu trouxe uma faca ao invés de trazer a minha chave porque eu percebi que o bagulho tava, tá tenso caraca velho, olha isso aqui, deixa eu cortar aqui essa parte de cá vai ser 10 horas só pra descolar a cola, aí foi então, vamos ver aqui caramba, tem coisa pra caramba aqui deixa eu ver aqui se veio tudo olha só, eita nós vem aqui ai meu Deus, fez orelha, não faz orelha não não faz orelha não calma que eu já mostro pra vocês deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ficou aqui tem mais, tem mais nossa, tem bastante coisa aqui cara bom, vamos lá, vamos mostrar aqui primeiro as edições de One Piece que eu comprei né, pra completar a coleção aqui, a gente tem mostrando aqui pra vocês as duas edições de One Piece, volume 25 e o volume 105 né interessante né, o Oda colocar 80 80 volumes depois, também tem ali 800 anos a forma como os Goroseis começaram a ser revelados né, ali nesse volume e aí depois a gente também tem aqui mais detalhes como 800 anos mais ou menos 800 capítulos né, tem umas coisinhas bem conectadas ali em One Piece com o número 800 ó esse aqui é o último volume, volume 105, eu tenho aqui atrás né, o volume acho que é 100, volume 1, volume 102, 103 e 104 agora pra completar o 105 e o volume 25 também né, eu tive que comprar esse volume porque cara, histórico né, vocês observarem aqui ó, comparação aqui do que o Oda fez é em japonês, é em japonês, mas como já falei pra vocês, eu tô dando uma lida, tô dando uma estudada vocês sabem muito bem que a gente pode ver bastante adaptações né, tem aqui o arco de Jaya né, toda a parte dali do arco de Jaya as, deixa eu ver, é até, aí tem o confronto do Luffy né, o bando do Luffy com o próprio, é o Bellamy né, a forma como o Bellamy ele é destruído pelo Luffy, ah ó, falei ó, ó quem aparece aqui a apresentação dos caras né, ó os Gorocês aqui, então cara ó, é um volume realmente histórico, um volume épico né e mais uma vez eu acho que tem aqui os Gorocês né, tem a apresentação de várias coisas né, tem a Cross Guild né, então tem muita coisa legal, tem os Gorocês, tem a introdução ali de Egghead, cara tem esse quadro esse quadro do Oda aqui é fabuloso, na minha concepção é uma das melhores páginas duplas dos últimos tempos né, então vale muito a pena ter esse volume aqui agora eu vou mostrar os de One Punch Man né, vou mostrar aqui os volumes de One Punch Man que eu acabei adquirindo os volumes 1, 2, 3 e 4 né, pra que que eu comprei esses volumes? bom, por causa das histórias extras né, a gente tem aqui o volume 1 né, pra vocês verem aqui, volume 1 deixa eu passar pra cá, temos o volume 1 aqui, o volume 2, pra vocês verem aí temos o volume 3 né, colocar aqui lá do ladinho, volume 3 e nós também temos o volume 4 né, aqui e agora no canal, com esses volumes, eu consigo trazer pra vocês as histórias extras né, muito legal né, o Saitama lutando com o saco de rabanete o saco de, não é alho poró né, o saquinho de alho poró ali, pra quem gosta de cozinhar sabe que é alho poró ali e aí nós temos aqui as histórias extras nos volumes, então agora no canal eu vou estar trazendo essas histórias extras vou estar traduzindo pra vocês, na semana que não tiver capítulo, nas semanas que não tiverem capítulo eu vou estar trazendo essas histórias extras, novinhas, novinhas pra vocês, pra poder realmente se encaixar ali no nosso roteiro, na nossa forma realmente ali de One Punch Man né sempre fica com um gap né, já que One Punch Man é uma história que passa de 15, 15 dias né então ó, todo volume tem uma história extra, quer ver ó, sempre acho que é no final que tem essas histórias extras ó, a forma do treinamento do Saitama tem muita coisa legal nessas histórias extras e nessas apresentações então, eu vou estar narrando pra vocês, assim como eu faço nos capítulos como vocês estão acompanhando já nos capítulos, eu vou estar trazendo pra vocês também né inclusive, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, vocês podem me chamar lá no Instagram vocês podem me chamar lá no Instagram, pra que você possa adquirir aí, se você quiser tal a gente faz ali um orçamento bem bacana, pra você adquirir os volumes em japonês e também da história e aqui, nós também temos, se você é fã de Jutsu Kaisen, temos a novel em japonês de Jutsu Kaisen é, eu vou também estar traduzindo a novel e eu vou trazer lá no canal, ó tem muitas coisas legais, ó, aqui a gente tem a... acho que é a Miwa ela deve ser uma personagem nova né, mas aqui ó, temos uma ilustração legal do Itadori, Megumi e essa personagem nova que eu não sei que é né não dá pra saber se é a Nobara, eu acho que não é a Nobara não não sei, tá diferente pra essa Nobara né, aqui tem a novel né, a famosa né, do Gojo com o Nanami né, que eles vão lá em uma missão em Hakudou né aí tem mais outras artes e tal, que eu vou estar trazendo aqui, vou estar lendo e vou estar trazendo pra vocês também mais detalhes ó temos provavelmente alguma coisa relacionado ao Mahito, mais uma arte com o Mahito então, bem legal aqui sobre o que vamos visualizar em Jutsu Kaisen, bem bacana também aqui no canal vamos estar trazendo, cobrindo tudo aqui pra vocês e agora meus amigos, olha isso daqui né, olha, olha esses raios de luz olha esse Asta, tá inacreditável, eu tenho aqui, tem um unboxing desse aqui, mandei até enquadrar é a edição, a última edição na qual nós temos One Piece, Boku no Hero, Jujutsu Kaisen, Black Clover e Hunter x Hunter a gente tem aqui pela última vez, eu acho que na Jump, a publicação dessas 5, desses 5 mangás mas aqui nós temos a edição de Black Clover né, fazendo 8 anos e nós temos aqui, normalmente tem vários cara, olha esse aqui, nossa cara, tem adesivo né, sobre os pôsteres aqui dos Yocons né, absurdo, absurdo isso aqui cara, aí tem algumas coisas relacionadas aqui, o pôster né, de Black Clover, caraca, olha esse pôster que coisa maravilhosa, caraca, olha esse pôster, que coisa maravilhosa, gente, caraca velho ó, fala pra você hein, vencemos família, fã de Black Clover, venceu uma pelo menos, conseguimos vencer, caraca, que pôster maravilhoso filme de estreia dia 16 né, 16 de julho né, na Netflix e cara, olha, vários detalhes, várias informações né, aqui a entrevista do Tabata né, que acabou saindo a entrevista do Tabata, que acabou saindo essa semana, com o CEO do Jester né, que o Jester é o vigésimo rei mago é, o vigésimo, vigésimo, vigésimo primeiro, agora eu não lembro, mas eu sei que a garota lá, ela é a décima primeira o outro deve ser o vigésimo primeiro ou vigésimo, alguma coisa assim, me corrigiram nos comentários aí nós temos aqui, algumas informações né, sobre o filme, novos produtos de Black Clover que está pra sair e aí nós também temos o anúncio né, esse anúncio, esse pôster que ficou bem marcante sobre as batalhas finais de One Piece né, a gente tem aqui o fogo azul do Sanji esses rastros verdes aqui, esse fogo verde do próprio Zoro que está realmente combinando com o volume ó, eu tenho esse volume também aqui está combinando aqui com o volume ó, a gente tem aqui ó, o fogo azul do Sanji aqui o fogo verde do Zoro, bem aqui ao lado e tal, tem uns detalhes bem interessantes aqui do fogo verde do Zoro então tem todas as partes aqui também ó, a gente tem aqui o despertar do Lau e do Kid que rolou essa semana então tá algo bem interessante ali pra poder realmente esperar grandes animações de One Piece nesse final né aí nós temos mais informações, mais detalhes, muita propaganda muita propaganda no começo da revista né, normalmente sempre isso, temos detalhes aqui sobre informações de jogo de One Piece e aí tem um coisa sobre Sakamoto Days, mais pontos, informações e aí sim, nós temos o mangá de Black Clover né, que eu acho que é o capítulo 355 né, o capítulo 355 de Black Clover nós temos a morte ali do próprio Jack, informação do Jack sobre isso, a concepção da destruição ali do reino de Clover caraca, tá ó, surreal, surreal mesmo, aí o Yuno checando, a raiva do Yuno transbordando aí ele vai e bate de frente ali com o próprio Lucius aí temos outros, olha só, temos uma história extra de Black Clover, olha aqui isso aqui a gente não teve, não teve acesso a isso aqui durante a semana caraca, então ó, mais um conteúdo aqui pra trazer pro canal pra vocês isso aqui eu não sabia que tinha realmente aí, não sei qual mangá que é esse isso aqui eu não vou saber dizer qual mangá que é mas vamos lá, vamos seguir aqui passando aqui pelos principais mangás da Shonen Jump né Weekly Shonen Jump a gente tem aqui, eu acho que parece ser um pouquinho não acho, não é não, eu achei que poderia ser o outro mangá lá que vai sair anime em breve mas não é aí nós temos uma piece né, que nós temos aqui a apresentação do capítulo 1079 né foi da outra revista da outra semana caraca, olha isso aqui velho, aí temos toda a ação do Shanks né o Kid usando a sua arma né, e o Shanks prevendo tudo aqui com o hack da observação e tudo mais aí nós temos o personagem vendo toda a destruição aí camusarei, caraca velho, olha isso aqui tá inacreditável aí vem toda a destruição ali do próprio bando do Kid aí os caras varrem ali o navio do personagem e aqui o Shanks e nós temos então a informação né, de que os piratas Kid foram dizimados né tem aqui o lançamento na mais divulgação do capítulo 105 a informação sobre o Vegapunk ah, provavelmente esse é o último capítulo né deve ser o último capítulo do volume vou trazer, vou ver essas informações mais pra vocês depois deixa eu ver, eu acho que, não sei se tem Boku no Hero nessa edição eu sei que, não sei se também teve Jujutsu eu acho que não teve Jujutsu né foi a volta de Boku no Hero mas não teve Jujutsu deixa eu só ver aqui se nós temos aqui ah, temos aqui o a edição de Boku no Hero né que é o quadro focado na mina olha só, páginas rosas né focado aqui na mina Ashido e nós temos aqui páginas rosas eu não sei porque alguma algumas alguns capítulos da Weekly Johnny Jump saem com cores diferentes né eu não sei porque alguns saem em nessa foco, nesse foco aqui de preto e branco e outros saem nesse foco mais rosinha né mais rosado não sei esses detalhes não sei informar pra vocês aí nós temos Meshul né Meshul eu ainda não li né mas eu ainda quero acompanhar a obra e aí é isso pessoal a revista é exatamente essa cara é pra quem é fã de Black Clover né e pra quem é fã de One Piece essa edição da Weekly Johnny Jump ela é histórica né ela é histórica como eu falei pra vocês aquela edição que eu comprei que eu comprei ali né sobre tendo foco realmente na Ulta no Luffy e também vários outros detalhes envolvendo ali os cinco grandes mangás estarem realmente ali na publicação na revista marca realmente uma história ou coisa do tipo então vale a pena realmente vocês estarem acompanhando estarem colecionando e se vocês quiserem realmente adquirir se vocês quiserem realmente adquirir esses produtos pra você nessa coleção você está cansado realmente caraca ele está muito caro as edições aqui no Brasil me chama lá no inbox no Instagram que a gente vai conversar tem um preço bem bacana pra vocês e pra conseguir realmente alavancar ali com mais detalhes e mais informações e mais histórias né a gente está trabalhando com guias oficiais estamos trabalhando com volumes até light novels né como o de Jutsu Kaisen como vocês puderam observar aqui todas essas informações diretamente para a sua coleção me stronger 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 Obrigado.